Pra começar aquele like baroto, hoje vai ser malabares diferente, isso aqui de novo. Pra começar vai ser aquele like, como sempre, do malabares. Malabares, hein? Aí, cara. Pô, isso aqui é muito difícil. Pra quem tem saudade do BDZ, hoje vai ser malabares com o BDZ. Steve, Piracicamano e Toninho. Vai! Ah, aqui eu manjo. Aqui sempre vai. Olha só, puta, hoje tá foda, Carol. Acabou, acabou. A última tentativa, Carol. Pra dar like. Vale like, Carol. Pra acabar. Hoje vai ser um especial Oklahoma. Você gosta de Oklahoma, Carol? Tá, tá. O Oklahoma, ele enfrentou o Spurs. Aí, ele perdeu pro Spurs. Aí, ele enfrentou o Denver, que é o que eu vou comentar agora. Aí, ele perdeu pro Denver. E aí, ele enfrentou o Pelicans. E ele ganhou do Pelicans, ou seja, ele teve três confrontos diretos entre este último rodada. E ele só ganhou um jogo. Isso tá muito bom, Oklahoma. Você tem que ficar ligado. E compensação, vamos falar de Denver. Denver e Oklahoma foi um jogão. Mas foi um jogão. Foi pra prorrogação e foi decidido, sabe aonde, Carol? Num tocaço do Plunley. Plunley deu um tocaço do Jeremy Grant. O Jeremy Grant jogou muito também. O Westbrook, eu não preciso nem falar, também tá jogando muito. O time do Oklahoma joga muito, só que não teve jeito. O Denver quer essa vaga pros playoffs. Nikolai e Okic estão jogando muito. E digo mais, eles ganharam este jogo. 126 a 25. E enfrentaram o Milwaukee. Levaram o jogo pra prorrogação também. E ganharam do Milwaukee 128 a 125. Acho que o Denver Nuggets quer essa vaga nos playoffs. E o Oklahoma não tá querendo tanto assim não. Porque tá perdendo um jogo importante, Oklahoma. Então você não vacila, Oklahoma. Eu quero ver Oklahoma nos playoffs. Eu acho mancado Oklahoma no Rio. Paul George. E detalhe, uma coisa muito importante. Oklahoma já enfrentou o Denver. Foi em fevereiro. E também perdeu pro Denver. Ou seja, Denver tá começando a mandar um pouquinho a Oklahoma. Mas fiquem tranquilos, torcedores de Oklahoma. Vocês vão para os playoffs, sim. Não vai ser o Denver que vai roubar a vaga de vocês. Tomara, né? Aproveitando que eu estou falando de quem vai para os playoffs, quem não vai, vamos falar de Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Os Clippers teve uma perda, cara. Milosteodositi. Sério. Fiquei chateadão também porque eu gosto muito dele. Pra quem já viu os lances do Milosteodositi sabe do que eu tô falando. Quem acompanha o Clippers sabe do que eu tô falando. O Milosteodositi teve uma lesão recorrente na facite plantar no pé esquerdo. Ou seja, estão examinando. Pode ser aí que vão examinar essas próximas duas semanas. Pode ser que ele fique fora da temporada. O que não é muito legal para quem está no momento certo para brigar para os playoffs. O que aconteceu? Eles perderam para o Portland. Lillard destruiu este jogo. Portland que está matematicamente classificado para os playoffs. Palmas para o Portland, Carol. Agora vai ser complicado para o Clippers. Porque neste momento você não pode perder uma peça-chave do seu time. Ainda mais se você precisa ganhar todas as próximas partidas para você ir para os playoffs. Compensação. Utah Jazz jogou essa semana contra o Memphis e contra o Minnesota. 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 Ganhou os dois jogos. Ganhou o jogo de confronto direto contra o Minnesota. Que era um jogo importantíssimo. Em compensação foi 121 a 97. Mais de 20 pontos de diferença. Utah Jazz e Donovan Mitchell estão jogando muito. Raulzito. Este time vai longe. Sabe quem também está jogando muito lá, Carol? Ricky Rubio. Também está jogando para caramba. O Tadiano. É que é complicado. Deste de todos esses, dois tem que ficar fora. O Clippers e mais alguém. Eu não sei quem. Porque eu quero o Denver também nos playoffs. Vai ser... Eu vou ficar triste no dia que estiver tudo definido. Porque vai ter um time que eu quero que vá para os playoffs que vai estar fora. Estou avisando desde já. Uma notícia boa, Carol. Finalmente. No meio de tantas lesões dessa temporada, sabe quem retornou? Joe Wall retornou. Retornou e retornou em grande estilo. Retornou ganhando do Hornets. De 107 a 93. Ele retornou no seu melhor estilo. 15 pontos e 14 assistentes. Tem jeito de melhor de voltar ou não tem, Joe Wall? E vai ser bom, porque ele voltou no momento exato, na minha opinião. E agora ele vai pegar ritmo de jogo. Pegou ritmo de jogo, já vai estar pronto para os playoffs. E vai jogar muito. Ó, o Washington Wizards vai dar muito trabalho nos playoffs. Pode ser que esteja ali na semifinalzinha de conferência. Quem sabe numa final? Já pensou a surpresinha? Todo mundo esperando o Toronto, o Boston e o Cleveland ali na final. E o Washington vem e arranca. O Washington tem grande chance. Eu acho que o restante não tem chance de chegar na final. Mas o Washington é o quarto ali, na minha opinião. Final da NCAA. Notre Dame contra Mississippi State. Você conta? Quanto você conta? Você conta? Um Mississippi? Dois Mississippi? Isso é totalmente americano, né? Não, eu conto um, dois, três, quatro. Vamos falar, Carol, especificamente da personagem, da pessoa, da atleta que foi Ogumba Wally. Ogumba Wally. Ogumba Wally. Não sei como é que fala esse nome, cara. É muito complexo pra mim. O nome dela. Ogumba Wally. Ela jogou muito na semifinal. Aí foram entrevistar ela na semifinal e falaram assim. Você jogou muito? Ela falou, eu me inspirei sabe o quê? Mamba Mentality. E aí sabe o que o Kobe respondeu? O Kobe respondeu ela. O Kobe falou assim. Beleza, você se inspirou na Mamba Mentality. Semifinal você garantiu. Agora vamos ganhar a final, né? Aí sabe o que ela foi lá e fez na final? Game Winner no Buzzer Biller. A menina destruiu, mandou a bola do jogo, destruiu, ganhar a partida. Foi fenomenal. Sabe quem tava lá? Aqui ó, sentadinho aqui ó. Kobe Bryant. Esse aqui sou eu, Kobe Bryant. Kobe Bryant assistindo, vendo o show que ela deu. Parabéns. Fenomenal. Um mito. Nasce, Carol. Anthony Davis. Anthony Davis cortou, arrancou a monocelha. Sabia? Não. Ele não é mais monocelha? Não, eu não acredito nisso. Não pode ser. Não pode ser isso, Bruno. Meu grande amigo Toninho não é mais o Batman. Não tem mais esse Batman. Você acredita? Ele não tem mais o Batman aqui ó. Meu amigo Toninho. Ele fez aqui? Fez na meiuca, fez na meiuca. Fez no Instagram dele. Ele pegou, passou aqui o leãozinho e falou assim. Gente, vou acabar com isso. Aí vem aqui. Daqui a pouco cai a câmera em volta e ele já tá assim, feitinho. Primeiro de abril, Carol! Ele não fez nada! A Carol caiu real. Preciso falar isso, tá? Eu tava aqui. Ele pode fazer isso. É a marca registrada dele. É que nem o Rato e Tirabato. Exatamente. A marca registrada dele é feinho. É feinho, a gente sabe. Não tem muito o que falar. É feinho do seu ponto de vista. É do meu ponto de vista. Tem jeito que não é gostar. Não é muito show no caso. Não é você. Óbvio que na hora que ele tá gravando, na hora que ele vai passar a giletezinha aqui, ele cai a câmera, aí ele volta e já tá. Mas fizeram bem a edição, ficou bem legal. Pra você que acreditou, Carol? Deve ter sido eu, né? Pra Carol que acreditou, porque ficou bem legal. Todo mundo falou, pá, ele tirou, ele tirou. Aí depois ele tirou uma foto, mais tarde ele posta. Ficou assim, ah, isso... Os velhinhos, é primeiro de abril, piadinha. Todo mundo recebeu um monte de piada. Eu caí também. Puta, eu sou muito burro também. Falaram que o Michael Jordan ia jogar. Um jogo especial do Hornets. Aí eu, caralho, cuzão, o Michael Jordan vai jogar. Primeiro de abril, nem olhei a data. Você cai, todo mundo cai nessa piadinha. Não tem como. E a Carol acabou de cair. Carol, saiu os jogadores eleitos para o Hall da Fama. Palmas, Carol! Jason Kidd, palmas! Steve Nash, Ray Allen e Grant Hill. E teve mais uma outra caralhadinha aí que saiu, mas eu selecionei só os principais, por quê? Porque eu vou falar de Jason Kidd e Steve Nash. Segundo e terceiro líder de assistências na história da NBA. Jason Kidd também está em terceiro em triplos duplos, Carol. Ou seja, esses caras mereceram estar lá. Quem já viu? Eu não vou ficar falando desses caras. Não vou ficar falando. Eu me recuso. Eu ia falar aqui, eu anotei um monte de coisa sobre ele. Para falar, mas eu não vou falar, sabe por quê, Carol? Porque você tem que entrar agora nesta plataforma conhecida como YouTube, onde você está agora. Digitar Jason Kidd. Vai ter uma porrada de vídeo dele. Você vai digitar Steve Nash. Vai ter uma porrada. Ray Allen. Nossa, Ray Allen você precisa ver muito também. Grant Hill. E outra porrada toda que você quiser ver. Porque esses caras, se eles estão no Hall da Fama, não foi porque eles jogaram uma partida legalzinha, porque eles fizeram uma temporada legalzinha. Eles fizeram história na carreira deles. A carreira inteira dos caras foi sensacional. Então palmas, eles merecem estar aí. Palmas para eles, Carol. Para fechar, hoje não tem NBA, Carol. Porque hoje é final da NCAA. E hoje vai passar na ESPN News. Se você assistia Vila Nova contra Michigan. Vale muito a pena. Vai ser jogão. Se você não viu nada do college essa temporada inteira, assista a final. Provavelmente você vai ver um desses caras que vão ser draftados em breve nessa temporada. Então vai lá, não perde tempo. Aproveita que eu juntei NBA e dá, me rebaixa. Liga na ESPN e assiste a final do college. Vai ser demais. É isso. Amanhã nós temos jogo de NBA. E aí eu vou falar. Tem alguns jogos que vale a pena você assistir. Primeiro seria Toronto e Cleveland. Que vai ser jogão como sempre. A gente não vai esperar um joguinho ruim entre esses caras. Nós temos também Golden State e Oklahoma. Em Oklahoma. Eita, que delícia. É sempre bom ver esse jogo. Não vai passar. Vai passar no League Pass. Então eu assisto o League Pass. Sempre dá aquela... Dá uma escrita. Ninguém quer perder, né? E aí tem uma história legal que vai acontecer nesse jogo. Porque o Oklahoma ainda está brigando pros playoffs. Golden State não está. Então você sabe, né? Se eu sou jogador da Oklahoma, eu falo assim. Nem fudendo que eu vou perder esses caras aqui. Porque eu preciso ganhar. Porque eu preciso me classificar pros playoffs. Se eu sou Golden State, eu falo assim. Com esses caras. Preciso ganhar. Deixar esses caras mais putos da vida. Então vai ser jogão. Vai ser jogão. Vai valer muito a pena. E jogo que vai ser televisionado na Sport TV. San Antonio Spurs contra Clippers. Jogo bom, valendo vaga pros playoffs. Confronto direto. Nessa briga aqui, nós temos Spurs, Oklahoma, Utah Jazz, Minnesota, Pelicans, Denver e Clippers. Tá uma briga ferrada. Denver está a uma vitória de entrar nos playoffs. E Clippers está a duas vitórias de entrar pros playoffs. Ou seja, ainda está tudo embolado. Então é muito confronto direto acontecendo. Vai mudar muita coisa. Só garantido Houston, Golden State e Portland. Portland se surpreendeu. Surpreendeu todo mundo. Porque está em terceiro ali. Garantidão. Todo mundo achava que Spurs e Oklahoma estavam na frente. Não está não. Olha quem está. Torcedor de The Man Leaders está felizão. É ou não é? Está chegando um momento que todo mundo gosta. Playoffs agora. Playoffs. Nossa, vai ser bom esses playoffs. Vai. Vai ser legal. Se você é a primeira vez que você está assistindo NBA. Se é a primeira vez que você está acompanhando uma temporada. Esses playoffs vão te dar orgulho. Se você está acompanhando há um tempo e fala assim. Nossa, os playoffs ultimamente eu comecei a acompanhar por causa de Golden State e Cleveland. Sempre Golden State e Cleveland. Chegando na final. Sempre Golden State e Cleveland. Essa temporada vai ser um pouquinho diferente, meu amiguinho. Então assista porque vai ser muito legal. Quero agradecer também aos chozeiros. Porque eu participei da Supercopa Desimpedidos também. Quero agradecer aos chozeiros. Porque eu fui lá, participei, representei os chozeiros. Garanto pra vocês que eu representei. Assista a Supercopa Desimpedidos. Eu acho que começa a semana. Não vou garantir porque não sou eu que cuido do canal Desimpedidos, né? Mas acompanha lá que vai ser muito legal. E obrigado. Estava lá. Estava jogando esse campeonato por causa de vocês. E representei por causa de vocês. Mais um comentário, Carol? Algo que você queira falar pra fechar? Amei a gente. Amei a gente. Amei a gente. Ah, sigam as nossas redes sociais. Sigam os... Sigam o Instagram, vai. Segue o Instagram. Só isso. Instagram e Twitter. Vai lá. Gustavinho mandou um beijo pra vocês. Gabi também. Manu também. Fiquem tranquilos. Eles estão bem. Eles estão passando por fases que eu e a Carol, no caso, não estamos passando. Nós não estamos jogando pelo Corinthians e nem aclamos de ter uma filha. Então é isso. Um beijo pra vocês. Amo. Todos.